E aí galera, bem-vindo de hoje e mais um vídeo de murder, galera. Estamos aqui no modo Only Murders, que é apenas Murders. E eu tô de palhaço porque eu descobri que a Mooncase tem medo de palhaço. Eu já pensando que eu era o Murder sozinho, que eu já tava até feliz. Nossa... Aí você falou que só tinha Murder, eu fiquei... É, geralmente assim acontece com o pessoal que não joga bem Murder. Mas tudo bem, eu vou ficar aqui escondido e esperar todo mundo morrer. Todo mundo só tem uma vida, então eu botei mesmo uma vida só pra todo mundo morrer rápido e eu ganhar no final. Falta aí a Mooncase e dois caras. Não, faltar eu, você e uma pessoa. Sim, e um cara? Tô até nervosa agora. Opa! Ah, o cara jogou a faca em mim! Nossa, ele jogou muito bem Mooncase, você vai perder isso aqui. Desiste, desiste, sério. O cara jogou muito bem. Você tá zoando. Eu vou aqui, eu já tinha... Eu sou um palhaço, porque eu destruí sua vida. Nossa, você tá zoando Mooncase. Nossa, galera, ele tem que ter uma maior convicção... Não, botar uma vida de novo. Eu vou ganhar essa aqui. Nossa, eu fiquei mal agora. Ah, já tinha. Que cagada. Cagada não, habilidade. Hoje eu tô de dinossauro. Isso é um escarrado é o quê? Que eu saiba isso não é um dinossauro não. Se esconde. É uma vida só pra todo mundo. Eu botei. Eu sou muito ruim, né? Eu botei uma vida pra todo mundo. Sim, você é ruim. Eu morri geral. Ó, já morreram três, já. Três. Quatro. Eu vou ficar me escondendo. É a melhor coisa que eu vou... Cinco. Então tem seis pessoas vivas. Tô até cooperando aqui. Opa, matei. Ah, meu amigo. Queria matar. O cara queria matar. Nossa, que absurdo. Tô nervosa, tô nervosa. Você tá onde? Ih, muquês. Ih, Joaquim. Olá, senhor. Vocês estão conversando, né? Não sei, ele mandou mensagem pra mim. Vocês são amigos, né? Eu não sei. Depende. Se ele matar, ele não é meu amigo não. Ah, mas se você matar ele. Opa, ele rourou a faca. Ah, não. Ele acutou a faca. Ele rourou a faca novo. Nossa, eu errei muita facada nele. Monquês e você é minha. Opa, não. Deu ruim. Agora você tá morta. Não, eu já tinha. Não, não, não. Ah, eu tô sem faca. Caraca, eu pensei que ia perder. Olha que legal. Tô frustrante. Chefe é chefe, né? O cara mandou no chat. Chefe é chefe. Eu vou botar infections. Infections é um dos melhores modos. Desse jogo. Ah, eles tão batendo em mim. Peraí, eu tenho que botar sem munição. Porque se for com munição, a gente perde. Ah, então você quer ganhar. Lógico. Depende. E se eu for morrer? E aí? Eu ganho todo jeito ainda. É porque com 100 balas é mais da hora. Galera, estamos no minho de fumar. Isso aqui é o quê? O hospício é o quê, Mookays? Esqueci. Ah, é o Trump aqui. Meu Deus, o Trump. Já tá vendo? Eu acho que a gente deve ser amigo aqui. Ah, sério. É porque a gente pode ser amigo, né, Mookays? Será? Por que será? Eu já tinha... Olha o cara atrás de tu, Mookays. Aonde? Atrás de tu. Eu não vi, mas... Obrigado. Olha o Trump ali, Mookays. Por que tem um Trump aqui? Por que... Ai, meu Deus. Mookays, já sei. Tem uma casinha aqui embaixo. Vamos pra casinha. Eu tô te seguindo, amigão. Mergulhe o pé. Essa casinha é melhor. Você entrou aí. Olha o Trump entrando com a gente. Entra aí, Trump. Entra aí, dona. Opa, dona. Valeu. Ó, acho que eles vão entrar na casa, hein. Olá. Opa, dona. Olá. Você é todo íntimo, né? Sim. Quanto tempo que vocês são amigos? Ah, muito tempo. Ah, tá. Amigo de infância? Pra chamar ele de dona? Não, na verdade, eu chamo ele de Trumpinho, né? Mas ele não gostava muito desse apelido, não. Ah. Trumpinho. Vai, Mookays, pera aí. Os caras vão pegar a gente aqui, Mookays. Vamos sair daqui, Mookays. Você tá fazendo o quê aqui dentro? Ué? Os caras vão pegar a gente de costas, tá louha? Ah, é verdade. Eu tava lá. Vou procurar aqui. Boa, entra nessa casa aqui. Isso aqui é segura. Essa casa aqui é top. Beleza. Aqui é segura. Quatro caras aqui. Truppinho. Ó, Luigi. Foi louco a eleição. Ó, acho que a gente vai ganhar isso aqui. Chegou mais um. Ui, que susto. Caraca, calma, Mookays. Todo mundo vai morrer aqui. Com certeza. Seus mexicanos. Seus mexicanos. É só ficar atrando na porta, Mookays. Eu vou ficar atrando na porta mesmo. Mas tem o cara do bem na porta. Ah, mas sei lá. Parece que eu vou morrer. Ai, caraca, Mookays. Abra a porta, abra a porta, abra a porta. Abra a porta. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu morri. Eu morri. Por que eu fui fazer isso? Por que? Eu vou ficar com o meu time. Vamos, time. Nossa, eu vou entrar nesse lugar, Mookays. Eu só tenho que achar ela nesse lugar, que eu não sei andar, não. Onde é que fica esse lugar, Mookays? Achei. Atirei na porta, Mookays. É melhor atrar na porta mesmo. Adivinha quem tá chegando, Marinha. Ai, não. Tô escutando o barulho do barão. Por que o cara tá deixando a porta aberta? Ele é maluco? Ô, louco! Eu fiz aqui, eu fiz aqui, eu fiz aqui. Nossa, eu matei cara pra caramba nessa casa. Nossa. Por que eu matei? Eu amo, Mookays. Foi sorte, foi sorte, hein. Foi sorte que eu tô indo aí. Tô voltando aí. Tô nervoso. O cara ficou feliz porque ele defendeu. Defende a Mookays. Obrigado, Trump. Não! Ô, tomou facada, hein. Mais duas, vocês morrem. Eu tô entrando, dando muita facada e morrendo, velho. Falta pouco. Falta... Eu tenho quase 6, falta pouco matar vocês. Nunca. Nunca. Falta quanto tempo pra acabar? Dois minutos. Dois minutos. É, Mookays. Tem muito cara aqui na porta, hein. Nossa, morri. Ai. Ai, meu coração. Eu quero espalhar. Eu tenho... Opa, taquei uma facada no Tails. Tails, me protege, mozão. Tá, que eu tô facada no Tails, hein. 5, 4, 3, 2... É só tacar uma facada. Ô, porque eu troquei de casa? Se tivesse que naquela casa, eu não tinha ganho. Matei um, o que é isso? Chegou a hora de trair meus companheiros, não é mesmo? Nossa, os caras... Ô, se faltava matar mais um, o que é isso, hein. Mataram todo mundo. Mataram todo mundo aqui. Agora deve ter outro cara escondido em outro lugar do canto do infinito do mapa, mano. Certeza. Esses caras vão se dar bem, hein. Porque vocês perderam muito tempo comigo. Ah, mas faltam dois só. Faltam 35 ali. Eu vou achar eles. Sabe por quê? Por quê? Porque eles me chamam o que? Porque eles me chamam o que? Não é nada assim, não? Não. Ah, tá. Porque geralmente assim. Oi, amigos. Achei. Achou mentira. Achei. Então, onde? Estão numa sala escondida. Esconde de onde? É aquela sala onde só pode abrir com a passagem secreta. Hum, claro que eu sei. Só que eu não sei como é que entra nela. Qual? Eu já tinha. Opa, passagem secreta aqui. Eles vão sair por lá, pela frente. Eu vou ficar lá olhando. Enquanto vocês vão por trás. Ai, me mataram. Nossa senhora. Esses caras vão realmente... Eles vão ganhar isso aí. Não, não. Estou chegando. Eles mataram o Luigi? Mataram o cara que estava comigo. É o Luigi. Ah, eles ganharam. A gente perdeu muito tempo no case. Eu falei. O que eu pude dar no case, galera? Ela me atrapalhou aí. Por isso que a gente não ganhou. É triste, triste. Mas então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, gostou do seu like aí embaixo. Aqui embaixo do canal. O canal do meu case está na descrição desse vídeo. Então é isso. Valeu. Beijos e até. Valeu. Fui.